Assassina silenciosa. É assim que a pressão alta é conhecida, uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, sobretudo as mulheres. Na maioria dos casos, não apresenta sintomas claros, podendo evoluir para o infarto, um derrame sem que você note. Para você ter uma ideia do perigo, ela é responsável por 40% dos infartos, 80% dos AVCs e 25% das insuficiências renais terminais. No Brasil, 29,3% das mulheres são hipertensas, enquanto que o diagnóstico nos homens é de 26,4%, segundo um levantamento de 2023 realizado pela Vigitel. Mas existem maneiras de impedir que essa vilã cardiovascular continue agindo. Eu sou o doutor Roque Savioli, cardiologista há quase 50 anos, cardiogeriátrica, criador do programa Coração de Mulher, no qual ajudo mulheres a identificarem os principais vilões da saúde cardiovascular, dentre eles a hipertensão, assunto que eu trouxe para esta aula. Para começar, eu quero que você entenda brevemente como funciona a pressão arterial. Quando o coração bate, ele empurra o sangue para as artérias, criando pressão. Essa pressão é necessária para que o sangue circule pelo corpo, levando oxigênio e nutrientes a todos os órgãos e tecidos. Bom, mas se essa pressão arterial fica elevada de forma constante, o coração e os vasos sanguíneos são submetidos a um esforço extra. Diversos fatores podem contribuir para o aumento da pressão, dentre eles o consumo excessivo de sal, sobrepeso, estresse, entre outros. Minha missão hoje é utilizar do meu vasto conhecimento na área de medicina para ajudar as mulheres a traçarem estratégias para controlar a pressão alta. A menopausa é um momento de muitas mudanças na vida da mulher. Ela é definida pelo fim da menstruação e da fertilidade. É um fator que deve ser levado em consideração, pois contribui significativamente para o aumento da pressão. O que acontece é que nesse período ocorre uma série de alterações hormonais, como, por exemplo, a diminuição do estrogênio, um hormônio que ajuda a manter a saúde das artérias, pois exerce um efeito protetor sobre o sistema cardiovascular. A queda dos níveis desse hormônio deixa as artérias mais rígidas e comprometidas, de forma que diminui o fluxo de sangue e contribui para o surgimento de doenças cardiovasculares. Além disso, o metabolismo na menopausa fica mais lento, o que pode levar ao ganho de peso, aumento da gordura visceral, aquela que se acumula entre os órgãos vitais. Alterações do sono, ansiedade e depressão, oscilações de humor também são recorrentes reclamações na menopausa. Eles podem causar mais momentos estressantes, fazendo com que o corpo o corpo libere hormônios como adrenalina e cortisol, que podem prejudicar o coração. É aqui que partimos para a próxima dica. Não deixe o estresse dominar a sua vida. É comprovado que o estresse aumenta o risco de hipertensão. Por isso, saber gerenciar esse sentimento é fundamental para viver uma vida de uma forma mais leve. Recomendo fazer pausas curtas durante o dia para recarnegar as energias. Reserve alguns minutos para meditar, orar, simplesmente se concentrar em sua respiração. Particularmente, eu gosto muito do exercício da respiração 478. Nele você inspira em 4 segundos, em seguida segura a respiração por 7 segundos e depois solta o ar lentamente por 8 segundos. Faça o acompanhamento de doenças autoimunes. Algumas condições de saúde que são mais prevalentes de doenças em mulheres como lúpus, artrite reumatoide estão associadas a um maior risco de hipertensão. Estudos indicam que mulheres com doenças autoimunes apresentam um risco aumentado para o desenvolvimento de problemas cardíacos, especialmente quando a inflamação causada pela doença autoimune não está controlada. Acompanhe essas doenças mais de perto com seu médico para evitar ao máximo manter a doença estável. Além disso, sugiro revisar os medicamentos utilizados no tratamento da doença para saber se eles não estão contribuindo para o aumento da pressão arterial. Monitore sua pressão com frequência. A pressão arterial pode e deve ser monitorada com frequência. Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda um mínimo de 7 medições no período de 3 dias e para isso não é necessário ir até uma unidade de saúde. Você pode fazer essa aferição no conforto da sua casa por meio de um aparelho facilmente encontrado no comércio. Messa a pressão arterial um momento de calma, de preferência pela manhã, à noite, antes de tomar qualquer medicação e de comer. Escolha um lugar confortável que possa se sentar, com as costas apoiadas, o pé no chão. Antes de começar a medir, espere uns 5 minutinhos para relaxar o corpo. Coloque o braço em uma superfície plana, na altura do coração. O manguito do medidor deve estar ajustado ao redor da parte superior do braço, sem apertar demais. Ligue o aparelho e permaneça quieto durante a medição. Anote os dois números exibidos no visor. Registe também a data e a hora, pois isso ajuda a identificar padrões e facilitar a comunicação com seu médico. Escolha uma atividade física para chamar de sua. O excesso de peso faz com que o coração precise trabalhar mais para bombear o sangue por todo o corpo, aumentando assim a pressão nas artérias. É importante ressaltar também que a obesidade está associada à resistência à insulínica e à inflamação crônica. Dois fatores que contribuem para o desenvolvimento e agravamento da hipertensão. Portanto, para reverter esse cenário, sugiro começar hoje a praticar algum tipo de exercício físico. Não adianta torcer o nariz para essa recomendação. Está mais do que comprovado que exercício físico faz bem para a saúde. Hoje em dia existem inúmeras formas de manter o corpo ativo. Musculação, corrida, caminhada, hidroginástica e dança são algumas opções. Escolha alguma atividade que mais se demete com você e veja a sua qualidade de vida mudar da água para o vinho. Mas veja bem, se você não é fisicamente ativo, comece com 20 a 30 minutos de atividade moderada como caminhadas 3 a 4 vezes na semana. Revise o uso de anticoncepcionais. Muitas vezes a pressão arterial elevada é resultado de causas subjacentes que não são imediatamente óbvias. Isso pode incluir o uso de certos medicamentos, como é o caso dos anticoncepcionais. Além disso, mulheres que já apresentam fatores de risco como histórico familiar de hipertensão, tabagismo, obesidade podem desencadear ou agravar quadros de hipertensão. Por isso é primordial consultar o seu médico para revisar todos os medicamentos que você está tomando e verificar se algum deles está prejudicando o seu coração. Você gostou desse vídeo? Conte aqui nos comentários como está a saúde do seu coração. E aperte o link na descrição para pegar um convite gratuito que eu deixei em seu nome, essencial para proteger você contra um infarto e um AVC.